ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Tragédia anunciada, tempestade mata cinco pessoas e causa estragos em toda Manaus. No Nova Vitória, zona leste da capital, barranco de Zaba e três casas são destruídas. No Zumbi, lancha é usada para resgatar crianças. Mais de cem casas ficam alagadas. Na Zona Norte, risco de desabamento faz moradores abandonarem as casas. No Japiim, zona sul, o Guarapé transborda e arrasta casas. Corpo de cabeleireiro desaparecido desde o Natal é encontrado amordaçado em Salão de Beleza, na zona oeste de Manaus. Réveillon, duas mil e trezentas pessoas vão trabalhar nas festas da Virada, em Manaus. Esquema de segurança será o mesmo usado na Copa e Olimpíada. O Jornal em Tempo desta terça-feira, 27 de dezembro, já está no ar. Boa noite. A chuva desta terça-feira fez vítimas na capital. Foram mais de oito horas de muita chuva. Casas alagaram e garapés transbordaram e pessoas morreram soterradas. No Nova Vitória e Azul na Leste foram quatro pessoas da mesma família. Com o deslizamento do barranco, as casas foram destruídas e tudo foi perdido. Uma mulher foi resgatada com vida dos escombros depois de ter a casa destruída. Já na residência ao lado, não houve tempo. Uma mulher e as três filhas morreram no desabamento de um barranco. Uma outra pessoa, que também estava no local, foi resgatada. O corpo de bombeiros levou a manhã inteira para retirar os corpos. Bastante apoio da população. É difícil você segurar. Todo mundo quer ajudar. Então, toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Um dos vizinhos disse que tudo aconteceu muito rápido. E diz que essa não foi a primeira vez que teve deslizamento no local. Minha casa aterrou duas vezes aí. Então, toda vez é isso. Toda vez esses problemas. Os governantes vêm, só dizem, fazem aquelas promessas, vão embora e não dão assistência para a gente. A defesa civil foi até a comunidade para avaliar a situação na área. A princípio desabaram três. Só que a gente vai ter que tirar outras casas aqui da proximidade, porque ainda tem risco a área, ainda tem risco de deslizamento. Ninguém da família quis gravar entrevista. No centro da capital não foi diferente. As calçadas ficaram cheias de água e as pessoas tiveram dificuldades para andar. A gente não consegue andar porque a cidade está toda alagada. Não tem condições. É porque alaga, com certeza, alaga muito. A nossa região passa mesmo por um período chuvoso. A média da chuva era para ser entre 179 e 259 milímetros. O que as previsões indicam é que os meses de janeiro e fevereiro ainda podem ficar com chuvas acima do normal para essa região da Amazônia. E no Zumbi, também na zona leste da capital, um menino de oito anos morreu soterrado. E no Armando Mendes, mais de 100 casas ficaram alagadas. Os moradores usaram uma lancha no resgate das crianças. Ruas alagadas. Na comunidade da Charpe, no Armando Mendes, as ruas pareciam igarapé. Tudo, tudo lá dentro de casa. Molhou foi tudo. Geladeira, cama, tudo. Há 10 anos já perdi minha casa aqui, perdi casa, perdi eletrodomésticos. Os prejuízos são grandes para a gente. Mais de 100 casas foram inundadas. Os moradores perderam quase tudo. Aqui é a comunidade da Charpe, na zona leste de Manaus. Uma das áreas mais prejudicadas no período de chuvas. Essa aqui é a rua CCE, que ficou completamente alagada. Os moradores estão ilhados dentro de casa. Neste momento, ali um pai, ele carrega a filha para tentar sair aqui da alagação. Os moradores usaram uma lancha para tirar crianças e objetos de dentro das casas. Meus colegas aí se mobilizaram com a canoa para tirar o pessoal que estava lá atrás, isolado. E usemos um bote da comunidade aí, do outro rapaz dali, para fazer a ação. Muita gente ficou ilhada dentro das casas durante toda a manhã. Perigo para idosos e até crianças. Trabalho com papo de água dentro. Perdeu tudo. Na metade, colchão não vale mais nada. Só a rede que é alta, escapou. Mas o colchão mudou tudo. Nossa equipe veio até uma das casas alagadas. Olha, a água está dando na canela aqui. Era para ser uma rua normal, como todas as outras aqui da comunidade da Charpe. Olha só como é a situação aqui dentro. Aqui é a sala desta residência. Eles improvisaram aqui cadeiras para levantar alguns objetos. Outros ficaram completamente molhados. Dona Maria, a senhora estava aqui no momento que iniciou a chuva. A gente estava aqui no começo, já botei um talbo ali para empatar, para a água não entrar. Mas aí saiu alagando tudo. Ali atrás, onde eu moro, está tudo alagado, está tudo revirado, tudo é friso, é geladeira, é fogão, é tudo. Roupas, geladeiras, móveis, quase tudo foi perdido. E o pior, a maioria das famílias não sabia para onde ir. Perdi tudo, não tenho mais nada, 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 mas aqui, não sei nem onde eu vou dormir hoje. Porque estou sem condições. Foi tudo para o fundo, escagalhou a televisão, geladeira, fogão, tudo de bom que eu tinha acabou. Já no Zumbi dos Palmares, outra área de risco da zona leste de Manaus, a situação foi ainda mais triste. O pequeno Gabriel Ferreira, de oito anos, dormia em uma das camas deste kitnet, quando o barranco desabou. A mãe dele saiu correndo aqui, a avó dele, aliás, socorro, socorro, mas a gente pensava que não era uma coisa tão grave. Quando chegou aqui, viu as perninhas dele para fora, só as perninhas dele se batendo, né? Os moradores se uniram e ainda conseguiram resgatar Gabriel, mas ele não resistiu e morreu a caminho do hospital. O menino estava em casa com a mãe e um casal de irmãos pequenos, que não foram atingidos no desabamento. Essa é a segunda vez que cai, chamei a defesa civil, aí eles vieram, chamei o bombeiro, vieram e disseram que não, tiraram os corredores e falaram que não tinha mais corredores para cair, né? Tá, chamei outra vez, vieram de novo, fizeram um cadastro comigo, aí falaram que não ia cair, né? Pois agora eu chamei bombeiro, chamei defesa civil, chamei SAMU, né? Que a criança estava embaixo, se não fosse os vizinhos... Até o início da tarde, o corpo de bombeiros não tinha ido até a comunidade. E no parque São Pedro, na Zona Norte, uma casa desabou. Com medo, moradores saíram das suas casas e por pouco ninguém se feriu. A força da enxurrada destruiu a estrutura em torno do Igarapé e parte dessa casa desabou. Era dessa doméstica. Ela, os filhos e o marido haviam se mudado para a casa de parentes. Hoje, veio visitar e encontrou a casa toda destruída. Eu nem durmo de noite pensando na minha casa. Muito triste, mano. Eu nem acredito ainda. Graças a Deus que nós tínhamos ido lá para a minha filha, né? Não tinha morrido os meus filhos, porque o quarto que desabou ali era dos meus filhos, lá onde tem uma cama. Todas essas casas que ficam perto do Igarapé e foram construídas atrás do muro de um condomínio estão ameaçadas. Pelo menos três casas já desabaram aqui nessa área. E toda vez que chove, o medo aumenta. Os moradores saem e esperam a chuva passar aqui do lado de fora. Foi o que fez esse homem. Preferiu esperar do lado de fora. Muita chuva, né? Lá de embaixo arriou e a água penetrou por baixo. Aí está caindo, os barrancos estão arriando devagarzinho, todinho. A casa da dona Shirley está com rachaduras. Ela estima ter um prejuízo de 50 mil reais. Aí a gente construiu, mas a gente jamais imaginou que isso ia acontecer. Entendeu? É um prejuízo grande para a gente agora. A chuva por aqui durou a manhã inteira. A perda foi material. Ninguém se feriu. Mas ainda há riscos de novos desabamentos. É, e parece que vem mais chuva por aí. É a previsão do tempo. Vou pedir para mostrar aqui. A manhã a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Só que a tarde deve ter pancada de chuva. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Isso aqui em Manaus. A gente também tem a previsão para Careiro da Varze amanhã, aqui na região metropolitana. Também sol pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Você vê a umidade aí bem alta mesmo. Chuva deve dar 13 milímetros lá em Careiro. E vamos ao próximo município que a gente apurou aqui, que é Tabatinga. Também com chuvas no período da tarde. A mínima de 22 e máxima de 33 graus. E olha, segundo o IMET, que é o Instituto de Meteorologia, desde a zero hora de hoje até mais ou menos o início da tarde, choveu 102,02 milímetros. O horário de pico, assim, o mais intenso de chuva mesmo, foi entre 9 e 11 da manhã aqui em Manaus. O acumulado do mês já ultrapassa 420 milímetros. O normal, só para você ter uma ideia, do mês inteiro seria no máximo de 200 milímetros. Ou seja, esse número já dobrou o acumulado só no mês de dezembro. No último bloco do Jornal em Tempo, a gente volta a falar da chuva que castigou Manaus nessa terça-feira. E daqui a pouco o corpo de cabeleireiro desaparecido é encontrado em Salão de Beleza. E ainda nessa edição, moradores desabrigados fazem manifestação na zona leste da capital. É já, já! Legenda Adriana Zanotto